O casarão que fica no Boulevard Castilho França estava abandonado há alguns anos. Ele foi adquirido pelo Sesc e, enquanto não entra em reforma, foi transformado em salão de artes. Fotografias em grandes dimensões foram plotadas nas janelas e nas portas. Dentro do casarão, as ruínas revelam toda a estrutura da construção, sem o uso de ferragens e concreto. Cenário que, para os visitantes, deve ser preservado como está. Achei belíssimo, achei uma situação inédita. A gente vê um monte de situações de prédios aqui em ruínas, aqui em Belém, nos casarões. E aqui você tem a oportunidade de dar uma olhada em loco de como eram as construções antigas. A exposição de imagens em vários formatos se confunde com o ambiente. Obras de 67 artistas fazem a composição com o lugar inusitado. A estratégia do aproveitamento desse espaço é que ele vai ser a extensão do Centro Cultural Sesc Boulevard, que já está pronto aqui ao lado. Para o público, a exposição mostra que os velhos casarões, que estão sendo destruídos pelo tempo no Centro Histórico de Belém, podem ser utilizados de maneira criativa. Isso que o nosso povo merece. Merece receber de volta todo o seu acervo histórico e de uma forma em que ele possa interagir, como num centro cultural como esse. Música 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 Música